Uberlândia, alegria, desculpa aqui, alegria, leite, ovos ou até mesmo diabetes, problemas que restringem o consumo de alguns alimentos. Em Uberlândia, o programa municipal de merenda escolar trabalha cada caso de forma diferente, sem excluir as crianças. Entre os alimentos preferidos estão... Carne, arroz, feijão. Ana Clara gosta de bolo no lanche da escola. Já Maria Luísa gosta de suco. Com intolerância à lactose, a menina de dois anos não pode ingerir nada que tenha leite, senão... Empelota o corpinho dela todinho e fecha as amígdalas, aí ela tem que tomar o antialérgico, senão tem que correr para o médico. Para não excluir crianças que precisam de uma alimentação especial, essa escola de educação infantil do município tem cardápio diferente. São cinco refeições diárias, de três em três horas, para meninada. Para cada especificidade da criança que é alérgica, nós temos o cuidado de estar preparando essa refeição. A gente normalmente coloca essa criança separada com as outras três para estar comendo o mesmo alimento, para ela não se sentir excluída dos demais. Na dispensa da cantina, ingredientes tradicionais ficam junto com os especiais. O resultado é mesa farta para todos os alunos. Nós temos o projeto de diabetes e o projeto de intolerância à lactose, todos supervisionados pela nutricionista do programa, da Secretaria de Educação. O nome da criança fica fixado na cantina, com os problemas que ela tem, com as restrições, e as orientações são passadas para a merendeira na hora de fazer o alimento para ela. E menos preocupação para os pais, que precisam deixar os filhos com alergia alimentar ou diabetes o dia todo na escola. Eu trabalho tranquila, né? Porque eu sei que deixando ela na escola, ela vai estar bem alimentada e com a restrição que ela necessita. E em casa, como deve ser a alimentação das crianças e por que não dos adultos também? Vamos ao vivo com a Fernanda Vieira, que está com uma nutricionista. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alex. Para começar a falar com a nutricionista aqui, que é a Ludmila Milken, nós vamos tirar essa dúvida primeiro. Há uma diferença entre alergia e intolerância? Existe uma diferença porque a intolerância é a lactose, então nós temos que consumir o leite isento à lactose. E a alergia é a proteína do leite de vaca. Então a gente substitui o leite de vaca por outro, ou seja, pelo de soja ou pelo de cabra, tá? Quando a gente fala em intolerância, as pessoas às vezes pensam que nada do leite pode ser consumido. No caso do iogurte, ele é permitido? É permitido porque o iogurte, nós temos a bactéria presente no iogurte que digere a lactose. Então é tolerado pelos intolerantes à lactose. O que é esses alimentos que a gente tem aqui? Vamos falar um pouquinho deles para quem está em casa? As mães às vezes têm muita dúvida com relação ao que o filho pode consumir, de repente há algum risco. Vamos citar um pouquinho o que a gente tem aqui e explicar para elas. Todos esses alimentos a gente pode consumir, vamos falar do intolerante e do diabético, que são as patologias mais comuns. O intolerante que a gente não pode, no caso, é o leite de vaca, né? Porque ele não pode consumir porque tem a presença da lactose. Já o iogurte, como a gente citou anteriormente, pode estar consumindo porque tem a presença da bactéria que digere essa lactose. E os outros alimentos, o que a gente tem que ter o cuidado? Para o diabético, por exemplo, a gente tem que ter a restrição da quantidade do carboidrato. Não que ele não possa consumir o pão. Ele pode consumir, mas diferente das outras crianças que não têm o diabético, a gente tem que moderar a quantidade que ele vai consumir. Por quê, Fernanda? Essa quantidade tem que ser controlada porque o carboidrato, ele é absorvido com maior facilidade. E vai ser transformado em açúcar no nosso organismo, ou seja, no nosso sangue. Como ele é absorvido rápido, esse açúcar pode alterar o diabetes. Como ele é absorvido, vira açúcar e o diabetes ele altera. Para a gente encerrar, então, aqui, a dica para os pais é sempre ficar atento no tipo de alimento e procurar ajuda para isso. No tipo e na quantidade. Por exemplo, a quantidade do carboidrato e sempre associado com outros alimentos, como a gente colocou a maçã, que é rica em fibra e também o cereal integral. Porque a gente pode usar o farelo de trigo também, que é mais comum. E por quê? A fibra, quando a gente consome junto com os outros carboidratos, os outros alimentos, ele inibe a absorção do açúcar. Então, ajuda a ter um controle da absorção desse açúcar e um controle do diabetes. Ok, obrigada, então, Ludmila. Alex, voltamos com você. Obrigado, Fernanda. Você moraria numa casa...